Vamos à música no palco do Somos Portugal com Carlos Rivera. Vamos ouvir. O meu destino, vou com fé, Fátima, rezar. Peço a Deus que me ajude no caminho. Ao chegar eu vou acender uma vela. De joelhos vou rezar uma oração. Entreguei o meu destino nas mãos dela e o amor que tenho no meu coração. Sou peregrino, vou a Fátima cumprir o meu destino. Vou pagar minha promessa e no caminho vou rezar para no mundo haver amor. Sou peregrino, vou a pé, vou a Fátima rezar. Vou pedir a Deus para me ajudar a viver com a minha grande dor. Ao chegar eu vou acender uma vela. De joelhos vou rezar uma oração. Entreguei o meu destino nas mãos dela e o amor que tenho no meu coração. Sou peregrino, vou a Fátima cumprir o meu destino. Vou pagar minha promessa e no caminho vou rezar para no mundo haver amor. Sou peregrino, vou a pé, vou a Fátima rezar. Vou pedir a Deus para me ajudar a viver com a minha grande dor. Sou peregrino, vou a Fátima cumprir o meu destino. Vou pagar minha promessa e no caminho vou pagar minha promessa e no caminho vou rezar para no mundo haver amor. Sou peregrino, vou a pé, vou a Fátima rezar. Vou pedir a Deus para me ajudar a viver com a minha grande dor. Uma salva de palmas, Carlos Rivera. Muito obrigado. Até já.